Filosofia é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, ou frequentemente colocadas como problemas a se resolver. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras. Frases filosóficas Um, não faça aos outros o que não quer que façam a você. Confúcio, se muitos outros. Esta frase é conhecida como a regra de ouro. Confúcio foi apenas um dos poucos filósofos e líderes religiosos que ensinaram essa regra ao longo da história. O significado é claro. Você não pode esperar mais dos outros do que espera de si mesmo. Confúcio foi um antigo filósofo chinês que fundou uma religião chamada confucionismo. A regra de ouro também é uma crença importante no judaísmo e no cristianismo. Outras variações da regra de ouro são o trate os outros como você quer ser tratado como a si mesmo e o ame seu próximo como a si mesmo. 2. Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Heráclito Para Heráclito, a única coisa imutável nesta vida é a mudança. Tudo muda. A água do rio muda constantemente, então você não pode entrar no mesmo rio duas vezes. A segunda vez é outro pedaço de água fluindo no mesmo lugar. A mudança é certa. Heráclito foi um filósofo grego do século XVI antes de Cristo. E o conceito de mudança estava no centro de sua filosofia. Talvez a citação mais famosa de Heráclito esteja na música ou logo depois da curva do rio ou na película Pocahontas, apesar de outros pensadores refletirem a mesma ideia. 3. A vida é um processo constante de morrer. Arthur Schopenhauer Segundo esse filósofo alemão ateu, a vida não tem sentido e esse sofrimento é inevitável. Ele também achava que o sofrimento era sem sentido e inútil. A morte é inevitável, mas isso não significa que a vida não tem sentido. 4. Ser é ser percebido George Berkeley Em outras palavras, faz barulho se uma árvore que ninguém está ouvindo cai? De acordo com Berkeley, a única maneira de ter certeza de que algo está presente é observá-lo. Portanto, a existência de algo, existência, só se confirma quando é observado, despercebível. 5. Deus está morto Friedrich Nietzsche Não, Nietzsche não estava dizendo que Deus ficou velhinho e morreu. Nietzsche era um filósofo ateu do século XIX que procurava um sentido para a vida fora da fé cristã. 6. O homem é a medida de todas as coisas Protágoras De acordo com Protágoras, nossa experiência é subjetiva. O que vale para um não vale para o outro. Por exemplo, suponha que duas pessoas estão no mesmo lugar, uma pensa que está quente e a outra pensa que está frio. Quem está falando a verdade? Ambas. 7. Penso Logo existo Ó René Descartes Ele decidiu duvidar de tudo, até de sua própria existência, para ver se conseguia chegar a algumas certezas absolutas. E sua primeira certeza absoluta era a que ele pensava. 8. Só sei que nada sei, ó Sócrates Sócrates usava sua ignorância ou para questionar tudo e levar outras pessoas a chegarem às suas próprias conclusões. Em vez de obrigar os outros a aceitar suas opiniões, ele chegava às suas conclusões em conversas com outras pessoas. 9. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte A ideia do filósofo era mostrar como podemos aprender a nos fortalecer emocionalmente com as experiências da vida, incluindo, se principalmente, as mais difíceis e dolorosas. 10. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. 10. A maneira como as pessoas tratam os animais diz muito sobre os animais. 10. A maneira como as pessoas tratam os animais diz muito sobre os animais. Tchau, tchau.